Saudações Invocador, como todos nós sabemos, existem vários diferentes métodos para se alcançar a vitória numa partida do League of Legends. É claro que em todos os casos, o objetivo de destruir o Nexus é sempre o mesmo, mas com base nas composições de cada equipe, a estratégia utilizada para atingir essa meta irá se alterar conforme as forças e fraquezas dos campeões da sua composição. Algumas comps possuem bastante força no early game, com campeões extremamente opressivos que conseguem ditar o ritmo com velocidade nos primeiros momentos do jogo e, de cara, agarrar uma vantagem vencedora. Mesmo a nível competitivo, não é incomum ver jogos acabando na faixa dos 25 minutos ou até menos. Apesar disso, existe sempre o outro lado da moeda, e algumas composições possuem personagens que demandam mais tempo para alcançarem o seu pico de poder, e são recompensados por uma força avassaladora ao atingir o late game. Aqui no canal da Prota, temos um vídeo inteiro falando sobre os campeões mais fortes do late game. Porém, no vídeo de hoje, iremos ainda mais a fundo nesse assunto, para falar de 6 dos poucos campeões do jogo que possuem uma mecânica de escalonamento infinito. Ou seja, para esses campeões, não existe limite. Quanto mais a partida se tende sem que a equipe adversária encerre o jogo, eles vão sempre se tornando ameaças mais e mais poderosas, até se tornarem absolutamente imparáveis. Mas antes de começar o vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual campeão do jogo que mais decai e fica fraco no late game? Bardo, o protetor andarilho O Bardo é um suporte icônico, adorado por alguns e simplesmente ignorado por outros. O campeão possui um kit difícil de se executar, que exige bastante maestria por parte do jogador para não acabar atrapalhando mais do que ajudando com suas fortes habilidades de manipulação de terreno e com o efeito de êxtase da sua ultimate. O campeão é extremamente ativo desde o early game, e podemos considerar que ele possui uma curva de crescimento extremamente constante, ou seja, seu nível de influência na partida acabaram se alterando muito com base no momento do jogo. Diferentemente dos suportes como a Sona, que possui um valor de escalonamento muito mais considerável, com a desvantagem de um early game muito mais frágil e menos ativo. Apesar disso, Bardo ainda possui o requisito para se enquadrar aqui nessa lista. Sua passiva, chamada do viajante, faz com que o campeão possa coletar sinos ao redor do mapa, e fornecendo um ganho de mana, experiência e um bônus temporário de velocidade de movimento. Além disso, criaturas chamadas de Mips são criadas para seguir o Bardo, e o tempo que eles spawnam e o limite máximo de Mips é determinado pela quantidade de sinos que Bardo já coletou. Os Mips fortalecem os ataques básicos de Bardo, e além do bônus de dano mágico, eles também passam a ter efeitos em área e efeito de lentidão quando Bardo coleta mais sinos. A tabela de vantagem para os Mips de Bardo com base na quantidade de sinos se estende até o número 100. A partir desse valor, com todos os bônus possíveis já aplicados, Bardo apenas ganhará mais 12 de dano a cada 5 sinos para os seus Mips. É certo que esse não é um caso de campeão que se torna simplesmente imparável no late game, já que o Bardo é um suporte e não é focado em causar dano. Porém, nunca é bom subestimar a capacidade de dano de um Bardo. Ela pode acabar te surpreendendo. Senna, a Redentora Senna vem se mostrando uma escolha peculiar, já que quando a campeã é escolhida em uma situação errada, ela acaba sendo extremamente fácil de se punir. Mas quando selecionada em uma composição correta ou em um matchup favorável ou neutro, ela acaba se tornando uma verdadeira bomba relógio dentro do jogo. Seja na posição de atiradora ou na de suporte, a build para a campeã tem se mantido a mesma. Mata Krakens, Lâmina da Fúria de Guinso, Ganha um Fumegante e outros itens do tipo. Apesar de essa provavelmente não ser a abordagem que a Riot planejou para a campeã, essa build tem se mostrado uma escolha simplesmente incrível. E quando a Senna consegue ficar forte o suficiente, lidar com sua deselegante soma de altíssimo dano e altíssimo alcance acaba sendo algo extremamente complicado. O segredo por trás de seu escalonamento infinito está em um dos efeitos da sua passiva, a absorvição. Unidades adversárias que forem abatidas perto de Senna deixam cair fragmentos da alma, que podem ser coletados pela campeã através de seu ataque básico e de seu Q. Com eles, Senna recebe uma pequena quantia de ouro e alguns efeitos extremamente notórios, 0.75 de AD para cada alma coletada. A cada 20 almas, a campeã ganha um bônus de 25 de alcance de ataque e 10% de chance de acerto crítico. A chance de acerto crítico é limitada a 100%, e a partir disso, 35% de todo o valor em excesso é convertido em roubo de vida bônus. Porém, os valores de alcance e dano de ataque que Senna ganha com seus stacks não possuem limite. Por isso, quando a campeã consegue coletar almas o suficiente, sua arma se torna uma verdadeira bazuca, capaz de derreter até mesmo os alvos mais tanques em poucos segundos e a distâncias simplesmente assustadoras. Trash, o guardião das correntes. Trash já se consolidou como um dos suportes mais populares do jogo, feito esse que ele mantém até os dias de hoje. Em qualquer nível de jogo e em praticamente qualquer composição, o kit absurdamente completo de Trash faz com que ele possa ser impactante independente dos fatores externos. Basta que o jogador saiba utilizá-lo. Possuindo uma fase de rotas sólida que pode atuar de forma defensiva ou ofensiva, o campeão procura oportunidades com sua sentença e protege seu atirador com esfolar e passagem sombria. Com suas habilidades de controle de grupo, ele pode facilmente procurar jogadas para acelerar o jogo desde o early game, controlando a visão e buscando oportunidades com a sentença. Assim como no caso da Senna, Trash possui uma mecânica de coletar almas com sua passiva, Condenação. Sempre que um campeão, um minion grande ou um monstro grande é abatido perto de Trash, este deixa cair sua alma por alguns segundos. Minions comuns e monstros menores da selva possuem apenas 33% de chance de dropar em suas almas. Quando Trash se aproxima desses fragmentos ou escolheta com seu W, o campeão recebe permanentemente um bônus de 0.75 de AP e armadura para cada alma. Assim como no caso do Bardo, esse tipo de escalonamento não faz com que Trash passe de um suporte cheio de utilidade para um carregador. Mesmo assim, a quantidade de AP e armadura que o campeão ganha certamente não deve ser subestimada. Com os itens de tanque da sua build, ele pode acabar se tornando apto a tranquilamente solar um carregador da equipe adversária caso atinja suas habilidades. A nível de curiosidade, existe um limite para a quantidade de almas que Trash pode coletar. 999.999. Com isso, seus bônus são de quase 750 mil de AP e 750 mil de armadura. Certamente ninguém nunca nem chegou perto de um número desse em uma partida normal, mas fica aí a curiosidade. Xogar, o terror do vazio. Xogar não está em suas melhores fases, mas certamente também não está nas piores. O campeão não se destaca em termos de popularidade e winrate, mas quando usado por um jogador que entende perfeitamente bem o seu kit, pode acabar fazendo um grande estrago na partida. Apesar de ter uma fase de rotas frágil contra alguns campeões mais agressivos, sua passiva carnívoro lhe garante um alto sustain deixa a fase de rotas para lidar com essas ameaças. Entre todas suas habilidades básicas, seu QA e W se destacam mais pelo controle de grupo, enquanto seu E, spins vorpais, pode acabar surpreendendo alguns jogadores pela alta quantidade de dano que causa. No caso do Xô, o seu fator de escalonamento infinito não está na passiva, mas sim em sua ultimate, Banquete. Com ela, Xogar devora um alvo escolhido, lhe causando bastante dano real com base no AP e vida máxima do campeão. Caso o alvo seja eliminado com essa habilidade, Xogar devora o alvo e recebe um bônus permanente de aumento de vida e tamanho logo após isso. O aumento de tamanho possui um limite, porém, o aumento de vida não. Por isso, consumindo campeões e monstros épicos, Xogar pode ir continuamente se tornando cada vez mais e mais resistente, e consequentemente, sua ultimate passa a causar ainda mais dano real. Certamente, enfrentar esse monstro gigante pode ser uma dor de cabeça na maioria dos casos. VEIGAR, O PEQUENO MESTRE DO MAL Com um recente buff no Glace Eterno, VEIGAR finalmente pôde sair do Rio do Esquecimento no qual foi colocado desde o patch da pré-temporada, para a alegria de uns e para a tristeza de outros. O campeão é extremamente icônico em termos de burst damage, e isso se deve ao fato de que ele possui uma das mais notórias mecânicas de escalonamento infinito do jogo. Sua passiva, Poder Maligno Fenomenal, faz com que VEIGAR ganhe um stack sempre que atinge um campeão inimigo com sua habilidade, um stack sempre que abate um alvo com o seu Q, e 5 stacks sempre que ele abate um campeão adversário com uma habilidade. Os efeitos podem coexistir, ou seja, se VEIGAR eliminar um campeão inimigo com sua ultimate, ele ganhará 6 de AP, 5 pelo abate e 1 pelo acerto. Nesse sentido, sua mecânica de escalonamento infinito é bem simples e direta. VEIGAR aumenta seu AP a cada instante, e segue aumentando continuamente até que a equipe consiga terminar a partida, ou que ele esteja tão forte a ponto de explodir qualquer campeão que não seja um tanque com um simples uso de seu W, levando sua vida de 100 a 0 em 0 segundos. Por isso, o campeão acaba se tornando capaz de exercer um controle de zona totalmente definitivo no late game, utilizando sua habilidade E, Horizonte de Eventos, já que caso algum inimigo seja pego no atordoamento, não terá a mínima chance de que ele saia com vida. Nasus, o curador das areias Finalizando nossa lista, temos o caso de um campeão que está recentemente demonstrando leves melhoras em seu desempenho. Nas filas ranqueadas, Nasus se encontra em um bom valor de taxa de vitórias, e uma popularidade que apesar de ainda ser bem baixa, alavancou consideravelmente nos últimos 3 ou 4 pets. Além disso, para a surpresa de todos, o campeão acabou sendo escolhido na LCK recentemente, após mais de 900 dias sem aparecer por lá. Apesar de não ter conseguido a vitória, tendo sido anulado pela campeã mundial Damwon, foi possível ver um pouco da força que esse campeão tem para mostrar. Na rota do topo, Nasus é uma verdadeira definição de bomba-relógio, e possivelmente o campeão mais icônico do jogo em termos de escalonamento infinito. Sempre que seu Q, ataque sifão, abate uma unidade inimiga, essa habilidade recebe um valor adicional permanente de dano bônus, sendo 3 para minions e monstros pequenos, e 12 para campeões, tropas grandes, monstros grandes e monstros épicos. O grande calcanhar de Aquiles do campeão, assim como de todos os outros campeões com fortíssimas condições de escalonamento, é a sua fase de rotas. Graças ao pouco alcance, baixa mobilidade e pouco dano nos primeiros momentos da partida, Nasus pode ser facilmente pressionado pela maioria de seus adversários, tanto Melis quanto Ranged. Caso o campeão consiga passar dos primeiros níveis da fase de rota com tranquilidade, sempre se movimentando de forma correta, e sabendo o momento preciso de entregar ou conquistar os minions e os stacks para poupar sua vida na lane, sua capacidade de duelos acaba alavancando de forma muito brusca até o nível 6. Com sua ultimate com algum item baseado no fulgor, especialmente o Ruptor divino, Nasus pode finalmente começar a duelar de igual para igual contra qualquer campeão da rota do topo. E caso seu adversário tenha falhado em lhe impedir drasticamente de pegar os seus stacks, ele possivelmente será assolado sem a mínima chance de reação. Aplicando um efeito de lentidão extremamente pesado ao seu alvo, e se aproximando a todo o vapor com sua ultimate e o efeito de feitiço fantasma, Nasus é um verdadeiro monstro que nunca para de crescer à medida que o jogo dura. 300 stacks, 500, 800, 1000, e a cada segundo que ele passa farmando, menores são as chances da equipe adversária de vencer em uma luta contra ele. Para que isso aconteça, o time adversário deve possuir uma composição bem elaborada e estruturada para focar no único ponto fraco de Nasus nesses momentos, sua falta de mobilidade efetiva e o controle de grupo imobilizante. Caso ele não seja impedido, o campeão é tranquilamente capaz de realizar o famoso 1 contra 5 e de carregar sua equipe rumo à vitória, com o aterrorizante dano de seu ki. Entender a melhor forma de lidar com campeões que tendem a ficar mais fortes no late game acaba nos revelando uma regra geral do League of Legends. Jogar fora das condições de vitória do adversário é sempre uma vantagem estratégica. Se o time precisa de vários itens e bastante tempo de jogo para se fortalecer, você obrigatoriamente precisa agarrar o ritmo da partida logo no começo, justamente para punir os seus adversários naquilo que eles são mais fracos. Pensando dessa forma, você eventualmente conseguirá ter o melhor discernimento de suas próprias partidas a respeito de como lidar com certos campeões e certas composições do time adversário e do seu próprio time. A todos, gostaria de agradecer pela audiência de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal da Prota e de deixar o like nesse vídeo para seguir apoiando nosso trabalho e ajudando na divulgação. Nos vemos em breve no próximo vídeo. E até lá, boas partidas a todos! E até a próxima! E até lá, boas partidas!